Hoje tivemos, infelizmente, o impedimento da entrada dos conselheiros do Conselho Universitário da Unicamp. É uma atitude truculenta, que não condiz com o esperado aqui na universidade. O Conselho Universitário é o órgão máximo da universidade. Institucionalmente é onde devem ocorrer as discussões. E, naturalmente, que isso prejudicou uma série de decisões para a universidade como um todo e, particularmente, a questão da proposta do CRUESP de 1,5%, que deveria ser homologada pelo Conselho Universitário, para que depois pudesse ser novamente discutida, conversada, todas as pautas do Fórum da Seja junto com o CRUESP. Isso, naturalmente, vai prejudicar essa discussão. Impediu que a universidade pudesse já oferecer esse 1,5% de aumento para todos os funcionários. E, creio que é uma atitude que não deveria ocorrer no âmbito da universidade. Então, sempre estamos dispostos ao diálogo, à conversa, à discussão. E o lugar principal, fundamental para que isso ocorra é o Conselho Universitário. Então, é uma atitude, realmente, que é inaceitável no âmbito da universidade e, realmente, é um dia muito triste para a universidade que algo assim aconteça, para evitar, realmente, uma discussão que é tão importante, tão fundamental, referente ao nosso futuro, ao nosso equilíbrio financeiro, a todas as decisões que devem ser tomadas com relações. e, realmente, que é um dia muito importante.